E aí gente, beleza? O vídeo de hoje rola agora pra vocês cupons de desconto do Zé Delivery, cupons de vocês aproveitarem as promoções aqui no aplicativo do Zé Delivery. Vamos lá pra eu falar os vários cupons de desconto pra vocês, vocês anotarem tudo e não perderem nada aqui no aplicativo. Vamos lá então adicionar os cupons. E pra adicionar é muito simples, você vem aqui em meus cupons e vai rolar até o final da página, até aparecer esse símbolo aqui que é esse maisinho amarelo. Caso você abra a página e não esteja aparecendo, você rola até embaixo pra aparecer e você poder clicar pra adicionar os cupons. Pra adicionar, clica aqui e vai aparecer adicionar cupom e aí você pode estar anotando o cupom que eu vou estar falando pra vocês, todos os cupons pode estar adicionando pra depois estar utilizando os seus pedidos. Então vamos lá pra eu falar o primeiro cupom de desconto pra vocês e o primeiro que eu vou falar é feriado 50. Feriado 50, confirmar, adicionado então. O próximo que eu vou falar é feriado 10. Feriado 10. Feriado 10, confirmar, adicionado também. Depois eu vou mostrar eles lá em cima adicionados pra vocês, pra vocês verem também o que cada cupom faz, cada cupom significa. Vamos aqui pro próximo cupom que é CANDOGJFV. CANDOGJFV, confirmar. Cupom adicionado aqui na minha carteira, vamos pro próximo cupom que é BEXDAY5. BEXDAY5, confirmar. O próximo que é BIAFERIADO2. BEXFERIADO2, confirmar. Cupom adicionado aqui também, depois eu mostro ele lá em cima adicionado pra vocês. O próximo cupom é ESQUENTOU. ESQUENTOU. Clica aqui em confirmar. Cupom adicionado. Vamos então pro próximo cupom de desconto aqui que eu vou falar pra vocês, que é o cupom de desconto. Clica aqui pra adicionar e coloca aí ZENOVAUNIÃO. ZENOVAUNIÃO, confirmar. Cupom adicionado aqui, ZENOVAUNIÃO, adicionado na nossa carteira. Vamos pro próximo que é NANAEBUT. NANAEBUT, confirmar. Então beleza, antes de continuar, eu queria falar pra vocês que se você quer receber esses cupons de desconto, ou do iFood, Uber Eats, RAP e diversas outras lojas, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente tá com mais de 8 mil membros e lá todo dia a gente solta cupons de várias lojas, como Kabum, AliExpress, Ponto Frio, Casas Bahia e de aplicativos de delivery como iFood, Uber Eats e o próprio Zadelivre. Então pra você receber o cupom de desconto em primeira mão, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você receber acesso a tudo antes de outras pessoas e no seu próprio celular. Caso você não use o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre aí nos dois grupos pra você não perder nada e poder ter acesso a várias promoções. Então vamos lá pro próximo cupom de desconto, tá? São vários aí pra eu estar falando pra vocês, tem muito mesmo. E o próximo que eu quero falar é NANA DO LUDOVICO, NANA DO LUDOVICO, com cupom adicionado aqui também. Vamos pro próximo cupom de desconto então, que é o cupom BRAMEIRANOSÉ, confirmar, cupom adicionado aqui também. Vamos pra mais um cupom de desconto então, que são vários mesmo. E o próximo é FUSION GELADO, FUSION GELADO, confirmar, cupom adicionado aqui no Zadelivro e depois eu mostro eles adicionados lá em cima pra vocês. O próximo que eu quero falar pra vocês é BOEMIA MARA, BOEMIA MARA, confirmar, já atingiu o limite máximo de uso. O que acontece? Muitas pessoas já utilizaram desse cupom de desconto. E pra isso não acontecer com você e com os outros cupons que eu estou falando aqui, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o like aqui nesse vídeo. Pra quem não conhece o canal, eu falo com o cupom de desconto, formas de ganhar e de economizar dinheiro e a gente faz tutorial em diversos aplicativos e sites pra vocês conseguirem economizar e ganhar cada vez mais dinheiro. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e darem like nesse vídeo e comentar aí o seu código do Zadelivro pra outras pessoas poderiam usar e você ganhar dinheiro a cada pessoa que utiliza do seu código. Porque cada pessoa que faz uma compra utilizando o seu código de desconto, você ganha R$5 de desconto. Então se 10 pessoas utilizarem do seu cupom, você já ganha R$50 de desconto pra poder aproveitar. Então corre aí muito pra aproveitar, deixa o seu cupom de desconto aqui nos comentários pra você ajudar outras pessoas e outras pessoas te ajudarem também. Então vamos aqui pro próximo cupom de desconto, que é o cupom FERIADÃOWINE. FERIADÃOWINE, confirmar, adicionado aqui. Vamos pra mais um cupom de desconto, que é o cupom REFRI NONIVER. REFRI NONIVER, confirmar. Cupom adicionado também. Vamos pro próximo cupom de desconto, tem vários vezes, só pra gente não perder tempo. Vamos pra mais um, que é 20 especiais. 20 especiais, confirmar. Cupom adicionado. Mais um cupom de desconto, que é SALGADINHOS. SALGADINHOS, confirmar. Vamos pra mais um, que é GIMBAMNOZE. GIMBAMNOZE, confirmar. Cupom adicionado aqui. Então ainda tem muitos cupons pra mostrar pra vocês, mas antes de continuar, eu queria já mostrar esses que eu falei, adicionados aqui em cima. Então você pode ver que tem 20 especiais, REFRI NONIVER, FERIADÃOWINE, BEATS FERIADO2, FERIADÃO50, FERIADO10, ESQUENTOU, vários mesmo, pra você poder aproveitar. São vários cupons, eles adicionados aqui, e ainda tem muito mais cupons. Mas o que eu vou falar agora são cupons de uso único. Então o que acontece? A primeira pessoa que usar, leva. Então você tem que correr, adicionar todos aí. Se o primeiro não foi, tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto, porque são vários mesmo que eu vou estar mostrando, adicionados e falando pra vocês. Então você vai anotando eles pra poder aproveitar muito esses cupons de uso único aqui no Zé Delivery. Vamos lá então pra mostrar os cupons pra você e vocês poderem aproveitar. Vamos aqui então pros cupons de uso único. E o primeiro que eu quero falar pra vocês é B4ZZMVW4U, vamos pra mais um, 3N5V4HOXU. Então vocês vão tentando aí pra ver qual funciona no de vocês. UYKH7EITM, mais um. D3F5T45ZS, o outro aqui, MY1EB6DQT, próximo. Y042TTPCV, mais um aqui, 94QPJ9RZQ, mais um. 1YGB77R2R, mais um, A35WXQU3R, o outro aqui. P3YJB5F7A, mais um, 4UWX52N4L, o outro. TH0GH4A, mais um, TH0GH4AVU, mais um, BGSOHFYX6, o outro aqui, IHA11G3O7, YS19VV70R, vamos pro próximo cupom aqui. GVNEAVKKY, JL06YVBWX, 8J7VK8KUB, N7YTN206N, BDVKACERJ, mais um aqui pra vocês. S8XIGS3MQ, 6VNLH78O5, WBYW8MCFY, UVS30VB0W, 0VW6TR2ES, WO14KLB2V, 12WB6B5N5, FP9A3YF10, 3B2SUSMFN, GNXII02US, JWYMWIIDX, PB8OO7RBJ, 9K1ZKI8D3, CACOOL4WW, e o último aqui, T7APSBZUT. Então esses foram os cupons de uso único, aproveitem aí pra vocês não perderem nada, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações.